Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do nosso saudoso Paulinho Paixão Ele que nos deixou algum tempo atrás E um cantor viralizou nas redes sociais nessas últimas horas Logo após aparecer em vídeo cantando uma das músicas de Paulinho Mas antes de me ajudar o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que no dia de ontem eu trouxe um vídeo falando da história de Klessinha Ela que está estourada na seressa, fazendo um grande sucesso em todo o cenário nordestino com inúmeras músicas Caso você não viu essa história, eu vou deixar o link aqui em cima em algum lugar no card pra você ir lá e conferir Também vou deixar o link na descrição Mas assista logo esse vídeo para depois você ir lá assistir porque o vídeo vale muito a pena, beleza? Como falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Paulinho Paixão Como vocês sabem, Paulinho Paixão, ele sem sombras de dúvidas, foi um dos maiores compositores e intérpretes da música nordestina Que nós já tivemos com ele, estourou várias músicas e também na voz de outros cantores Como por exemplo Nota 10, eu sempre cito Nota 10 porque é uma das músicas que eu gosto bastante Ela estourou na voz de Chão de Avião Também tiveram várias músicas que estourou na voz de Léo Magalhães Na voz de Joelma, Simone Simara e vários outros artistas E uma das músicas de Paulinho Paixão que está fazendo um grande sucesso na atualidade Que com certeza vocês estão acompanhando É a música Tchamá Tchamá Que fez um grande sucesso aí na voz de Guinho Lulinha O Zé Vaqueiro também regravou Entre diversos outros artistas Mas o que acontece rapaziada? Recentemente vem viralizando um vídeo nas redes sociais De um cantor onde ele canta um dos sucessos de Paulinho Paixão Aquela música que fala assim Eu tenho que viajar, nada de tristeza Uma música muito top Uma música que nós quando ouvimos parece que Paulinho fez aquela música já se despedindo Mas enfim, eu vou mostrar essa música aqui pra vocês Eu achei esse vídeo muito massa Inclusive postei lá no meu Instagram Esse vídeo já constei com milhares de visualizações Vários comentários Muitas pessoas gostando Porém eu marquei o canto lá Ele não respondeu ainda Mas eu espero que ele responda o que várias pessoas gostou muito de verdade Enfim rapaziada Vou mostrar aqui pra vocês ele cantando uma das músicas de Paulinho Paixão Não era pra chorar Nada de tristeza Eu vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não era pra chorar Nada de tristeza Eu vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo com certeza Oláiyorum Pois é rapaziada Como vocês viram aí Ele cantando esta música de Paulinho Paixão Eu gostei demais, até porque sem uma grande estrutura, sem equipamentos caríssimos, mas ele entregou demais, velho. Mas, e você, gostou de ver esse cantor cantando Paulinho Paixão? Eu acredito se Paulinho Paixão, ele tivesse vivo nos dias atuais, sem sombra de dúvidas. Hoje ele tem essa história toda com inúmeras composições. Quando ele estava vivo, as pessoas já parabenizavam ele pelo seu sucesso. Mas, se ele estivesse vivo hoje, com certeza, ele estaria colecionando muitos e muitos mais sucessos ainda. Porque, se nós formos observar, é 99. Então, 100% das músicas de Paulinho Paixão eram todas românticas, músicas que marcaram mesmo, velho. E até o presente momento, como, por exemplo, músicas aí na voz de Léo Magalhães, faz um grande sucesso. Música aí, a faixa Te Amar Te Amar, uma música linda demais. Então, assim, rapaziada, Paulinho Paixão, ele nos deixou muita saudade. E o seu legado continua, né, velho? Um legado de músicas boas, músicas sem apologia a sexo, a droga, nem nada. E fazem muito sucesso. Mas, e você, olhando esse cantor, cantando essa música de Paulinho Paixão? Você gostou, não gostou? Deixe aqui embaixo nos comentários, se o seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, senhores. E até aqui, espero vocês no próximo. Abraço e até qualquer momento. E até aqui, espero vocês no próximo.